E aí, pessoal! Prontos para aproveitar o nosso encontro semanal? O Professor Língua Solta hoje tira todas as dúvidas sobre o uso dos porquês. E os meninos de UNA GRINGA dão dicas de como fazer compras no exterior. Vem comigo que o Educolândia tá no ar! A gente começa hoje aprendendo a forma correta de escrever o porquê nas frases. A variedade é grande, né não? São formas diferentes de escrever o porquê. Mas não precisa confusão. O Professor Língua Solta ensina pra gente. Os maiores mistérios da humanidade residem em algumas separações sobre as quais nós meramente podemos elaborar suposições. Por exemplo, por qual motivo o Whindersson Nunes... Editor, se você é arrochado mesmo, digita aí na tela, sempre lá no Google, o nome do Whindersson Nunes. E a Luísa Sonza estão separados? Não sabemos! Pelo menos eu não sei. Até porque este é o Língua Solta. Dica de português com o Isaac Barbosa. Não é um programa vespertino de fofoca. Falaremos aqui de outro tipo de separação. Assim como também falaremos de outro tipo de junção estranha. que não é a proximidade entre o Chris Brown e o cantor Naldo Bene. Alto cima, alto cima, alto cima... O Em Cima da Música é junto ou separado. Abre parênteses. Essa música possui uma letra muito inadequada para um programa educacional. As únicas partes que não seriam censuradas por esse programa são aquelas em que ele nos ensina a contar... Um, dois, três, quatro... Mas é uma matemática muito básica. Todos nós já dominamos os números naturais, inteiros e racionais. Ou será que não? É, outra parte dessa música que não é inadequada é o... Alto cima, alto cima, alto cima, em cima, em cima, em cima, em cima... Que é uma redundância. Não sabe o que é redundância? Acompanhe sempre o Professor Língua Solta para jogar seu conhecimento de língua portuguesa lá no alto. Em cima. Fecha parênteses. Abre parênteses, número dois. Meu Deus, eu estou muito disperso. Essa deve ser a maior introdução do programa. Eu nem tenho mais gancho para chamar a minha vinhetinha. Ela vai ter caído alto. Alto, cima, alto, cima... Fechando aqui a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E por que não dizer boa madrugada? Eu sei que existe audiência de madrugada. Quem sou eu? Eu sou o Professor Língua Solta. Dicas de Português com Isaac Barbosa. E hoje falaremos sobre... Por que tudo junto se escreve separado? E separado se escreve tudo junto. A palavra mais repetida desse programa até então, em cima, se escreve junto ou separado. Ou das duas formas. Vai que, né? Gente, em cima, indicando posição superior, no alto, é escrito separado. Sempre! No português corrente não se usa em cima, com tudo junto. No título deste programa, encontramos uma dúvida que faz gritar todo brasileiro. Não é a palavra separado, muito menos a palavra tudo junto. Pois todos sabem que separado é tudo junto e tudo junto é separado. Eu espero que todos saibam disso. Mas sim a palavra por quê. Por que o porquê é separado e por que o porquê é tudo junto? Vamos descobrir agora. Existem quatro porquês. Dois juntos e dois separados. Não sabia disso? Por quê? Os porquês separados são usados em perguntas. Já ficou mais fácil. O porquê separado e sem acento é, primeiro, usado em perguntas diretas ou indiretas. Professor, eu não sei o que é uma pergunta indireta. Ótimo exemplo de perguntas indiretas, o seu. Obrigado, audiência participativa do professor Língua Solta. As frases interrogativas indiretas, como a norma culta costuma se chamar, são frases que indicam desconhecimento do locutor sobre algo e, portanto, uma vontade implícita de saber. Ou seja, é uma pergunta feita de maneira tímida. Outro exemplo, agora, com o uso do porquê. Não sei porquê separado. Eu demorei tanto para chamar a vinheta. Não tem nada a ver com o excesso de café e ansiedade lá no alto, em cima. Essa piada de novo não, meu Deus. Agora, exemplos com frases interrogativas diretas. Por que o editor não digitou o nome de Whindersson Nunes na tela quando eu pedi uma pergunta direta, diretamente direcionado para o editor? Lavagem de roupa suja. A gente vê por aqui. Nesse caso, existe uma interrogação para explicitar a pergunta. Se você ainda estiver com dúvidas, o porquê junto e sem acento pode receber depois dele a palavra razão, sem nenhuma alteração de sentido. Por que razão o editor? Entenderam? Só não me peçam para falar mais nada do meu editor neste vídeo. Vai que ele tira onda com a minha cara. A audiência me encontra no meio da rua, fica caçoando de mim. E eu fico me perguntando. As pessoas estão tirando onda com a minha cara. Por que separado e com acento? O porquê separado e com acento é utilizado no finalzinho de perguntas. Então ele estará ao lado do sinal de interrogação. Fácil, né? O porquê junto e sem acento é usado em respostas. E pode ser substituído pela conjunção pois. Por exemplo, acompanhem sempre o programa do Professor Língua Solta. Por que aqui você sempre aprende algo novo sobre o português? Esse porquê poderia ser facilmente e sem nenhuma alteração de sentido substituído pelo pois. Acompanhem sempre o programa Professor Língua Solta para jogar o seu conhecimento de língua portuguesa lá no alto, em cima. Pois você sempre aprende algo novo sobre o português. Já o porquê tudo junto e com acento é geralmente antecedido por um artigo e é morfologicamente classificado como substantivo. Então ele pode ser substituído por outro substantivo que serve de sinônimo para ele com uma palavra motivo. Vamos de exemplos. O porquê destas dicas de português é ensinar para você o uso dos porquês. Evidentemente que não dá para trocar o segundo porquê pela palavra motivo, mas o primeiro é perfeitamente substituível. Este é o fim do nosso episódio de hoje. Hoje, infelizmente, ficaremos separados. Mas não se preocupe que no próximo episódio voltaremos a ficar todos juntos. Beijo no coração e forte abraço. Fácil demais, né não? Fala a verdade. Agora você fica com o Quiz Educa em Tempo. Até já! O Educa em Tempo tem mais um desafio. Depois de 7, qual é o próximo número primo? Será que você sabe a resposta correta? Vamos às alternativas. A alternativa correta é a letra B. Chamamos de primo um número natural que possui dois divisores, um e ele mesmo, como o 2, o 3, o 7, o 11. Entre 1 e 100, existem 25 números primos. Acertou essa? Espero que sim. Até a próxima! Já voltamos. Agora pensa comigo. Durante uma viagem, quem é que não gosta de fazer umas cumprinhas? É bom demais, hein? Mas quando o idioma é o inglês, a gente precisa se virar, né? Joãozinho e Netinho do Na Gringa ajudam a gente nessa missão. Tá doido pra comprar seu iPhone ou as brusinhas no exterior, né? Mas não faz ideia de como se comunicar em inglês? Seus problemas acabaram. Hoje vamos te mostrar como usar o inglês na hora de fazer compras no exterior. What's up, guys? Netinho aqui. Joãozinho aqui e você está... Na Gringa com o inglês em dobro. Com a gente aqui na TV Cidade. Eu sou Netinho, professor de inglês já há mais de 8 anos. E vou usar a minha experiência em intercâmbio na University of Kentucky e trabalhando na Uau Disney Company pra te ajudar. Eu sou o Joãozinho, estudo a língua inglesa há 22 anos, tenho uma vasta experiência como guia de discussões aos Estados Unidos e vou te mostrar que não é preciso morar fora pra ser fluente em inglês. Sejam bem-vindos! E vamos começar a nossa aventura com... Na Gringa com o inglês em dobro. Hoje nós vamos desbravar os segredos pra fazer compras falando em inglês. Se prepara pra decolar. Quando viajamos ao exterior, é muito comum encontrarmos produtos bem mais baratos que no Brasil. Isso se dá principalmente pelo imposto de importação, que é cobrado quando esses produtos do exterior vêm pro Brasil. Uma coisa interessante de se notar é que nos Estados Unidos, o imposto é sempre cobrado à parte do produto. Então você sempre sabe quanto custa o produto e quanto você paga de imposto naquele produto. Vamos lá então explorar aqui algumas situações que podem acontecer com você fazendo compras no exterior. Vamos começar com uma situação que todos querem, comprar eletrônicos no exterior. Hi, excuse me, where can I find the electronics section? It's right down this aisle, on your left. Aio, repete comigo, aio, que quer dizer corredor. Do you have this laptop in stock? Let me check it for you. Yes, we have it. Would you like to purchase it today? Yes, please. Como um bom brasileiro, não custa perguntar se o produto tem desconto, né? Just to check, do you have any discount on this item? Yeah, it's 10% off today. Agora imagine que você vai comprar roupas no exterior. É sempre importante checar o tamanho. Hi, I'm not sure about the size in here. How do your sizes compare to Brazilian sizes? What's your usual size in Brazil? Os tamanhos em inglês são small, pequeno, medium, médio, large, grande, and extra large, extra grande. I usually wear medium in Brazil. O verbo to wear, que significa vestir, também é usado para tudo que vai em contato com o nosso corpo. Relógio, pulseira, aliança. Here, you might need a small or medium, depending on the brand. Would you like to try a couple of sizes? Oh, yes, that'll be helpful. I'll try both sizes. Do you have a fitting room where I can try these clothes on? Fitting room nada mais é que o provador. Yes, the fitting rooms are at the back of the store. Can I return this item if it doesn't fit? Yeah, you can return it within 30 days with a receipt. Thank you. E na hora de pagar, é sempre bom se certificar se a loja aceita cartão de crédito internacional. Hi, can I pay with my international credit card? Yeah, we accept all major credit cards. Major, nesse contexto, significa principal. Great, and do you offer tax-free shopping for tourists? Ao fazer compras em determinadas lojas, você pode solicitar um reembolso parcial ou total do imposto cobrado sobre os itens que você comprou. Legal, né? Yes, we can provide you with a tax refund form. Agora que você já sabe como será a sua experiência quando for fazer compras, vamos revisar as principais expressões. Já pega papel e caneta para anotar ou prepara o celular para tirar a foto. Where can I find the electronics section? Onde eu posso encontrar a seção de eletrônicos? Do you have this laptop in stock? Você tem esse laptop em stock? Do you have any discounts on this item? Você tem algum desconto nesse item? How do your sizes compare to Brazilian sizes? Como os tamanhos daqui se comparam com os tamanhos do Brasil? Do you have a feeding room where I can try these clothes on? Você tem um provador onde eu posso experimentar essas roupas? Can I pay with my international credit card? Posso pagar com meu cartão de crédito internacional? E é isso, pessoal. Assim terminamos mais um Aventura em... Na gringa com inglês em dobro, aqui na TV Cidade. O que acharam das dicas de hoje? Espero que tenham se divertido e aprendido muito. Continue ligado com a gente aqui na TV Cidade, que ainda tem muito mais por vir. Take practicing e até a próxima. See you! Agora você vai arrasar, né não? Se ficou alguma dúvida, é só rever o programa de hoje no nosso canal do YouTube, TV Cidade João Pessoa. O Educolândia vai ficando por aqui. Beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri